Terça-feira, 14 de março. Uma semana depois de ser demitido do Goiás, Walter mudou de time, mas não de cidade. Eu estou muito feliz, cara. Só tenho que agradecer a todos do Atlético. Fui muito bem tratado, tenho certeza que vou fazer um ano muito bom aqui, quem sabe ficar aqui um, dois, três anos. Assim que soube da saída do jogador do Goiás, o Atlético procurou o Walter. Buscou parceiros e combinou os salários. Depois acertou com o Porto. E os problemas recentes? Esses não impediram a escolha. O jogador teve um problema sim, quem não tem? O jogador tem algumas situações que não é perfeita, quem é perfeito? Então o que eu posso dizer é que nós confiamos no jogador, confiamos no nosso trabalho, confiamos no nosso dia a dia para envolvê-lo e fazer com que ele compre a nossa ideia. Como já atuou no Campeonato Goiano, Walter só poderá estrear no Brasileiro. O primeiro jogo do Atlético está marcado para 14 de maio contra o Coritiba. Cerca de dois meses para a preparação física o colocar em forma. É claro que a gente vai baixar da casa dos três dígitos, né? E a gente acredita que um peso ideal para ele é em torno de 95, 94, 96 quilos. Essa é a meta, é claro que a gente não vai atingir de imediato. E o Atlético teria se resguardado com cláusulas no contrato, prevendo que o jogador tenha que cumprir metas de peso? A diretoria não afirma, mas também não nega. O Atlético se preservou de todas as maneiras possíveis. O Atlético, todo contrato que é assinado tem direitos e deveres e um monte de cláusulas. Isso é normal. E o jogador está animado. Chegou com 106 quilos. Já teria perdido 4. Na rede social mostrou o almoço de sexta. Batata doce com frango. E mandou um recado para a galera. Fala, gente. Estou aqui para deixar mais um recado para vocês. Mais um dia de treino. Mais uma vez puxada. Mais aquilo. Muito feliz. Valeu, um grande abraço para todos aí que acompanham o Valtz. Tamo junto. O jogador é um jogador puro, de boa índole, perfeição. Não estou procurando ninguém e nem vou achar. O mais importante é que é um jogador tecnicamente de altíssimo nível e o atleta tem um trabalho interno importante. Se ele não jogar em alto nível no Atlético, eu tenho certeza que ele não vai jogar em lugar nenhum.